Quem já ganhou também perdeu Eu apostei nas nossas vidas Vivi você bem mais que eu E essa é a nossa despedida As suas malas já estão lá fora Só deixe a foto dos nossos momentos De aqui pra gente terminou agora Vou afogar meu sentimento Por favor vizinho não me peça Pra baixar o som Hoje bebo todas pra esquecer Que ele me esqueceu Se sofro e choro de saudade Aí eu bebo Se entre nós faltou verdade Aí eu bebo Se o telefone toca e não ele Aí eu bebo E se amanhã meu amor De novo eu bebo De novo eu bebo E se amanhã meu sentimento Por favor vizinho Se o telefone toca e não ele Aí eu bebo Aí eu bebo Chega pra quem me vê fingindo que não vê Dizendo por aí Dizendo por aí que não me quer Vivendo de aparência e nada mais Chega Chega De ouvir palavras tão doídas Viver de fantasias coloridas Saindo para onde nem quiser Chega A gente não precisa mais fingir É só abrir a porta e sair Palavras de amor Ficou pra trás Chega Sem essa que eu vou me arrepender Se já não deu pra mim Nem pra você Se abrir é o melhor Que a gente faz Se não deu certo É eu, você é um Pra cada lado Pra que viver ferido Machucado Se a separação É a saída Se não deu certo E tudo tem um fim Chegou a hora É bem melhor assim Tô indo embora Eu não fui o amor Da sua vida Chega pra cá Meu amigo Gil Baianinho Vem cantar comigo Muito obrigado Minha amiga Edra Lima Pelo convite Pra mim foi um prazer E mesmo sucesso Pra você Querida Chega Pra que viver Fingindo que não vê Dizendo por aí Que não me quer Vivendo de aparência E nada mais Chega De ouvir palavras Tão doídas Vivendo em fantasias Coloridas Saindo para onde Bem quiser Chega A gente não precisa Mais fingir É só abrir a porta E sair Palavras de amor Ficou pra trás Chega Chega Se não deu certo Se tudo tem um fim Chegou a hora É bem melhor assim Tô indo embora Eu não fui Eu não fui o amor Eu não fui o amor Da sua vida Se não deu certo Da sua vida Da sua vida Eu não fui o amor Eu não fui o amor Eu não fui o amor E olha E olha que não tem um fim Se você não sabe Se você não sabe Que é amor Quando fiz Ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca extraiu Se alguém aqui Não presta É você Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Mas tá um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Mas tá um corpinho bonito Ela também tem coração Só porque virou sué Se que tanto faz Eu tanto fez Por ela era apaixonada E olha que não tem um mês Se você não sabe Que é amor Quando fiz Ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca extraiu Se alguém aqui Não presta É você Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Nós tá um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Nós tá um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não Rapariga não Sangpa Rapariga não Rapariga não Euer Rapariga não Amigo, desce mais uma, hoje vou beber até ficar beleza Quero que chegue logo a alegria, vou mandar embora Toda essa tristeza, me diz amigo o que fazer Pois não dá pra esquecer um grande amor Eu bebo e brigo por ele, ele nem dá bola e só pisa em mim Eu bebo e brigo por ele, ele nem dá bola e só pisa em mim Eu bebo e brigo, enfrento o perigo, faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer, meu amigo, não tem cachaça que cura Eu bebo e brigo, enfrento o perigo, faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer, meu amigo, não tem cachaça que cura Porque quando é paixão pra valer, meu amigo, não tem cachaça que cura Chega pra cá, Rogério Baiano Obrigado, Edna Lima, pelo convite Sucesso! Amiga, pede mais uma, hoje eu vou beber até ficar beleza Quero que chegue logo a alegria, vou mandar embora toda essa tristeza Me diz amiga o que fazer, pois não dá pra esquecer um grande amor Eu bebo e brigo por ele, ele nem dá bola e só pisa em mim Eu bebo e brigo por ele, ele nem dá bola e só pisa em mim É onde que eu bebo, que eu brigo, enfrento o perigo, faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer, meu amigo, não tem cachaça que cura É onde que eu bebo, que eu brigo, enfrento o perigo, faço uma loucura Porque quando é paixão pra valer, meu amigo, não tem cachaça que cura A luz amarela do quarto em que a gente dormiu Por dois anos, um dia me fez relembrar Que eu sabia de fato que era ser feliz Deslize ou vontade própria, eu tranquei a porta E abri a janela, pulei pra bem longe da felicidade E aí eu caí As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição Errei, admito que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas lá de fora Já que insisti que não vai embora Não me olhe assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que diz o rei, nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vem à tona Eu aceito o seu não Traição não tem perdão Já deixei minhas coisas lá de fora Já que insisti que não vai embora Não me olhe assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que diz o rei, nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vem à tona Eu aceito o seu não Traição não tem perdão Qual o problema se eu sentir? Que nada adianta opinião A decisão no sindicato Cabe a razão que o sentimento tem Interferir em caso de É um convite a dois secos Quem já viveu há dois o mesmo Aos dois compete qualquer decisão O meritíssimo juiz nos separou Conforme a lei o homem determina Leu a sentença em voz alta e declarou Veja um pedido, por favor, assina Eu percebi que aquele ato era o fim da história A minha lágrima borrou a escrita Ao ver minha metade indo embora E o que vai ser de mim agora? Interferir em caso de casal É um convite a decepção Quem já viveu há dois o mesmo caso Aos dois compete qualquer decisão O meritíssimo juiz nos separou Conforme a lei o homem determina Leu a sentença em voz alta e declarou Fez um pedido, por favor, assina Com a caneta impunho percebi Que aquele ato era o fim da história A minha lágrima borrou a escrita Ao ver minha metade indo embora E o que vai ser de mim agora? O meritíssimo juiz nos separou Conforme a lei o homem determina Leu a sentença em voz alta e declarou Fez um pedido, por favor, assina Com a caneta impunho percebi Que aquele ato era o fim da história A minha lágrima borrou a escrita Ao ver minha metade indo embora E o que vai ser de mim agora? Tem aqui algo que grita e que acredita Nesse teu olhar Tenho aqui dentro do peito algo sufocado Que quer se esconder Tenho tantos sonhos, tive tantos medos Mas tenho que prosseguir Não sei que nada será fácil Quando o dia vai Olha só meu companheiro Hoje a moda é outra Os tempos mudaram A mulher é independente Bebe, bate e joga O homem pra fora O homem que se atreve Ficou antigamente Atrair e virar as costas Hoje tudo é diferente É a mulher que bate Na sua cara a porta O tempo que voa é o mesmo Que calou segredos Que não voltam mais O mesmo que esse amor arranque Que o conto de fadas Que eu sonhei lá atrás Hoje sinto muito Não senti o que sente É que a fila desandou Hoje a mulher é carente Aprendeu o valor Disfarçar a dor Olha só meu companheiro Hoje a moda é outra Os tempos mudaram A mulher é independente Bebe, bate e joga O homem pra fora O homem que se atreve Como antigamente Atrair e virar as costas Hoje tudo é diferente É a mulher que bate Na sua cara a porta Olha só meu companheiro Hoje a moda é outra Os tempos mudaram A mulher é independente Bebe, bate e joga O homem pra fora O homem que se atreve Como antigamente Atrair e virar as costas Hoje tudo é diferente É a mulher que bate Na sua cara a porta Hoje tudo é diferente É a mulher que bate Na sua cara a porta Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora E por se eles faz as malas Tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz É o melhor que a gente faz É se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a aiva na minha boca Para logo com essa briga boba E o resultado é mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor A gente faz amor a noite toda Você sabe no final das contas O resultado é mais amor E menos roupa Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora E por se eles faz as malas Tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Desconta a aiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Cava logo com essa briga boba O resultado é mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Cava logo com essa briga boba O resultado é mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a aiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor E menos roupa E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Nem a metade do que eu sei Tentar somar E se for pouco resultado Junta todos os estados Ainda curta o mar Será que agora tá E aí Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom me diz Se falta alguma coisa pra você E aí Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um de amor pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que em São Paulo acender Tem que acionar E se for pouco resultado Junta todos os estados Ainda contam o mar Será que agora tá E aí Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom me diz Se falta alguma coisa pra você E aí Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um de amor pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Iê, iê Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um de amor pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Iê, iê Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um de amor pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Iê, iê Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um de amor pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que em São Paulo acender São Paulo acender O amor me cegou e eu não vi Você namorava outra alguém Hoje estou muito perdendo e ciúmes Porque você pertence a ele Sei que o outro da história sou eu Mas agora me sinto traído Você vai me dar mais um beijo Para os braços daquele bandido O que vou fazer com o seu coração dividido Eu amo você Mas vai ter que largar seu marido Você diz que ele te ama Diz que ele te dá segurança E que eu só te juro amor na cama Diz que eu só te juro amor na cama Não vou negar Eu me sinto traído por ele Não vou negar Tô morrendo de ciúmes dele Não vou negar Não vou negar Eu me sinto traído por ele Não vou negar Tô morrendo de ciúmes dele Sei que o outro da história sou eu Mas agora me sinto traído Você vai me dar mais um beijo Para os braços daquele bandido O que vou fazer com o seu coração dividido Eu amo você Mas vai ter que largar seu marido Você diz que ele te ama Diz que ele te dá segurança Diz que eu só te juro amor na cama Diz que eu só te juro amor na cama Não vou negar Eu me sinto traído por ele Não vou negar Tô morrendo de ciúmes dele Não vou negar Eu me sinto traído por ele Não vou negar Tô morrendo de ciúmes dele Eu me sinto traído por ele Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado O meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita, vai ser sonso, me planta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por ruim Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sonho É que ainda me ama A noite cai É que eu sinto a falta A falta que você me faz A saudade que não passa Nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilho demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos me deu E quanta insegurança Me deixou no adeus Amei você Amei você Sem truque e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer Eu quis te oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fico fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era brilho Teria As mentiras, as palavras doces Me calor em teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Escondem o coração E no brilho E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era brilho Teria Das mentiras, as palavras doces Me calor no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Escondem o coração Eu não sei o que é que eu faço Estou num beto sem saída Não consigo tirar você Da minha vida Era só uma brincadeira Era só uma aventura E de repente virou um vício E de repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo o que posso Mas eu luto Pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas não é pra que dá vontade Não tem juro Eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brincar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado em você Mas na hora que dá vontade Não tem juro, eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brincar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado em você Você pode revirar o mundo Quem não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um fim de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu sou eu Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu É assim que eu morreu Continuando logo